Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e esta é mais uma dica da Gabi Tuller. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro da estética, que são mitos e verdades sobre drenagem linfática. Existem muitas profissionais e também clientes que querem saber e sempre perguntam para mim, me mandam no e-mail essas perguntas e eu quero responder para você também, porque se você tiver alguma dúvida, já fica esclarecido. Mas antes que eu comece as perguntas e também as respostas, você clica aqui embaixo, curta o meu vídeo se você gostar, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Assim você receberá sempre as novas notificações. Então vamos lá para a primeira pergunta. Professora Gabriela, quem tem problema no sistema venoso pode fazer drenagem linfática manual? Bom, então esse é um dos problemas muito importantes, aonde diante uma ficha de anamnese nós temos que perguntar para o cliente se ele tem problema no sistema venoso. Porque por um acaso, se esse cliente tiver, por exemplo, uma trombose venosa profunda, o que que seria uma trombose venosa profunda? É quando o sangue ele coagula dentro do sistema sanguíneo e ele interrompe esse fluxo sanguíneo. E se esse coágulo ele se solta, ele pode trazer o que nós chamamos de uma embolia. Por isso, a drenagem linfática manual não pode ser executada em pessoas que têm trombose venosa profunda. Vamos para a segunda pergunta? Professora Gabriela, a drenagem linfática ajuda a diminuir a celulite? Bom, isso é verdade. A drenagem linfática, ela vai diminuir um pouco da retenção de líquido que nós temos no interstício. Eu já expliquei para vocês que nós temos entre as nossas células um líquido chamado líquido intersticial. E que quando nós temos a troca de nutrientes entre o sistema circulatório sanguíneo e as células, nós temos a saída desse plasma sanguíneo do sangue, no caso do sistema arterial, ele vai para o sistema intersticial e depois ele volta através do sistema venoso. Mas ele fica um excedente ali no líquido intersticial. Se a cliente começa a engordar um pouco e ter uma alimentação rica em açúcar, inflamando então todo o organismo dela e começa a aumentar grandemente essa água no interstício, porque tanto o açúcar como o sal, ele puxa a água para si, a drenagem linfática, ela vai auxiliar a diminuir esse líquido no interstício. Então, é verdade. A drenagem linfática realmente ajuda a cliente que tem o fibra demageloide ou a famosa celulite. Então, vamos para a terceira pergunta? Professora Gabriela, a drenagem linfática manual emagrece? Bom, isso é um mito. Não é verdade que a drenagem linfática emagrece, porque como eu acabei de falar, a drenagem vai auxiliar na retirada do líquido intersticial. Isso vai diminuir o edema da cliente e também vai diminuir as toxinas que estão ali naquele líquido intersticial. Porque nós temos dentro do sistema linfático também células chamadas linfócitos B e linfócitos T, que dentro dos linfonodos ajudam a retirar bactérias e toxinas que nós temos no nosso organismo. Mas gordura é uma outra situação. Quando nós associamos atividade física, uma boa alimentação, pobre em carboidrato processado, pobre em açúcar e rico em gorduras boas e proteína com carboidrato integral, muita água e também associado a uma estética redutora, estética redutora a gente tem vários tratamentos, né? Como ultrassom de alta potência, massagens, ativos lipolíticos. Então nós podemos associar todos esses recursos e aí sim nós vamos começar a ter uma diminuição de medidas e também de gordura. Lembrando que atividade física é super importante estar associada neste momento. Por isso, um adendo aqui, por isso que no meu curso 7 Plus eu finalizo ele com exercícios isométricos, para que a cliente possa queimar toda a gordura que foi quebrada. Então drenagem é uma coisa, atividade para emagrecimento é outra coisa. A drenagem ela pode ajudar, a drenagem ela pode ajudar e ela também pode ser associada com esses recursos, mas ela sozinha não emagrece, é um mito. Vamos para outra pergunta? Professora Gabriela, gestantes podem fazer drenagem linfática? Depende muito da autorização do médico dela. Tem médico que após o terceiro mês gestacional, autoriza e até orienta essa cliente, essa paciente, a fazer a drenagem linfática manual nos membros inferiores e também nos braços. Porque é onde ela vai começar a ter mais retenção de líquidos. Até porque a barriga vai pressionando os vasos sanguíneos e vai diminuindo esse retorno venoso. E é por isso então que a gestante fica com os pés inchados, as pernas inchadas. Então uma drenagem linfática manual vai ajudar muito nesse sentido. Mas lembrando você, profissional da área da estética, trabalhe junto com o médico dela e pegue a autorização dele. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que ter essa autorização médica, certo? Bom, a próxima pergunta ela é muito polêmica. Ela fala o seguinte, e foi uma aluna que me mandou. Professora Gabriela, drenagem linfática manual pode ou não pode ser feita com creme? Gente, isso é muito polêmico. Porque nós ouvimos de muitos profissionais que a drenagem linfática manual, ela não pode ser executada com creme. Só que isso vai depender muito dos autores que aqueles profissionais seguem. Então, por exemplo, existem autores da drenagem linfática que só fazem movimentos sem a utilização do creme. Utilizando a pressão da pele e fazendo movimentos com isso. Já outros autores, eles orientam a aplicação, o método da drenagem linfática com o creme. Porque os movimentos são mais alisamentos. Então, isso vai depender muito do autor que você segue. Eu não sou uma profissional que sigo só um tipo de método da drenagem linfática. Eu já li sobre muitos autores. M. Voder, Leduc, Fold, Godoy Godoy. Então, existem vários autores no mercado. Você tem que ler todos. E você tem que seguir aquele que você gosta mais. Da técnica que você gosta mais. Então, não existe uma verdade única. Preste atenção nisso. Vá atrás de literatura. Procure, busque. Eu fiz pós-graduação em fisiologia humana. E eu estudei muito sobre essas questões. Então, vá atrás. Não siga somente uma verdade. Não existe somente uma verdade. Não está errado você fazer a drenagem linfática sem creme. Como também não está errado você fazer com creme. Vai depender muito da técnica que você utiliza. Agora, uma coisa importante. Você sabe que a drenagem linfática tem uma pressão correta. Que é a pressão de 40 milímetros de mercúrio. Isso, todos os autores falam. A drenagem linfática não pode ter pressão. O sistema linfático, ele é superficial ao sistema circulatório sanguíneo. Então, se você faz uma pressão muito grande sobre o tecido. Você vai atingir muito mais a circulação sanguínea do que a circulação linfática. Então, por isso que a drenagem linfática, ela tem que ser leve. Ela não pode ter uma pressão. Até porque, senão, ela vira massagem e não drenagem linfática. Essa pergunta seguinte já respondeu, que eu acabei de falar para vocês, sobre a pressão da drenagem linfática. Professora Gabriela, a drenagem linfática manual dói? Não. A drenagem linfática manual não pode doer. Não pode causar equimose. Não pode causar hematoma. A drenagem linfática manual, como eu já disse na resposta anterior, ela é muito leve. A sua pressão vai atingir sistema linfático e não sistema circulatório sanguíneo. Então, preste atenção nisso. Se você não sabe qual é a pressão da drenagem linfática, é muito importante fazer um curso, se especializar, ir atrás, estudar, porque a drenagem linfática não tem a mesma pressão de uma massagem redutora ou de uma massagem modeladora. E a última pergunta. Professora Gabriela, a drenagem linfática manual ajuda nos sintomas da TPM? Sim, é verdade. Porque a drenagem linfática manual, como eu já respondi, ela vai ajudar a eliminar toxinas e retenção líquida. Isso quer dizer que ela vai diminuir bastante o inchaço. Sem falar que a drenagem linfática manual, ela também causa um relaxamento muito intenso no corpo. Então, a sua cliente que está com TPM, ela vai ter esses resultados. Além de melhora de retenção de líquidos, de diminuição de toxinas, ela também vai se sentir muito relaxada nessa sessão. Então, que ela venha fazer a drenagem linfática antes do ciclo menstrual para se sentir bem melhor e relaxada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre mitos e verdades da drenagem linfática. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, faça sua postagem aqui embaixo, que eu respondo com o maior prazer a sua pergunta. E se você ainda não baixou o meu livro Tipos de Pele, baixe também. Ele é gratuito e você só precisa acessar este site aqui, que eu estou deixando na descrição abaixo. Também não esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos, se você gostou. E também, se você quiser se reciclar com drenagem linfática, a partir do próximo mês eu estarei lançando o meu curso de drenagem linfática manual. Fique ligadinho. Um grande beijo e até a próxima dica!